A Nissan apresentou um pouco da sua trajetória dos últimos 20 anos com carros conceitos, protótipos e veículos elétricos. Confira! Em sua jornada rumo ao mundo mais conectado e sustentável, a Nissan foi pioneira na pesquisa e desenvolvimento da mobilidade elétrica. Mas como essa história começou? Quais foram os principais modelos elétricos da Nissan que despertaram admiração e permitiram a evolução até os dias atuais? Nesses 75 anos de legado neste campo, a Nissan desenvolveu mais de 35 veículos, protótipos e carros conceitos elétricos. A marca também firmou parcerias estratégicas que impulsionaram a pesquisa sobre baterias de íons de lítio, até que, em 1996, a empresa lançou seu modelo Prior Joy, o primeiro veículo elétrico com baterias de íons de lítio do mundo. Um ano mais tarde, a Nissan surpreenderia o mundo no Salão do Automóvel de Los Angeles, com o Altra, a primeira minivan elétrica reconhecida como um dos carros mais ecológicos que teve 200 unidades produzidas. Foi o primeiro veículo elétrico de produção em série a utilizar uma bateria de íons de lítio no mercado norte-americano. No ano 2000, foi lançado no mercado o Hipermini, um veículo compacto urbano com autonomia de 115 quilômetros, com apenas uma carga, equipado com um sistema de bateria de íons de lítio de alto rendimento. Nos anos seguintes, a bateria de íons de lítio se tornou mais compacta. Lançado em 2005, o Pivo foi o primeiro carro-conceito equipado com uma bateria de íons de lítio laminada. Na sequência, veio o Pivo 2, em 2007, um modelo urbano elétrico inovador que incorporou tecnologias de vanguarda, como o Robot Agent, que propunha uma nova relação automóvel-condutor. Naquele mesmo ano, o inovador Nissan Mixing chegava com um design inusitado, com o assento do condutor no centro e os acompanhantes nas laterais, e um motor gerador elétrico que utilizava baterias compactas de íons de lítio, criadas segundo o programa Nissan Green Program. Além disso, a Nissan anunciou sua Joy Venture com a NEC, para desenvolver baterias compactas de íons de lítio laminadas, que podem armazenar o dobro de energia com o mesmo tamanho. A montadora japonesa continua a evolução de seus veículos elétricos, e em 2009 lançou o primeiro carro elétrico produzido em massa do mundo, o Nissan Leaf, lançado pela primeira vez no Japão e na América do Norte, seguido pela expansão para a Europa e a América Latina, entre outros mercados mundiais. Em 2014, a Nissan expandiu sua liderança em mobilidade zero emissão no segmento de veículos comerciais leves, com o lançamento do INV200 para os mercados europeu e japonês. 2017 foi um ano importante para a marca, quando a Nissan Leaf revolucionou o mercado de veículos elétricos convencionais, ao oferecer aos clientes maior autonomia, tecnologias avançadas, com um design renovado e mais dinâmico. Seguindo a visão Nissan Intelligent Mobility, por meio da qual a marca busca transformar a forma como os carros são conduzidos, proporcionados e integrados na sociedade, a Nissan fomenta um futuro eletrificado com este modelo, com zero emissão e zero acidente. Desde seu lançamento, o Leaf já teve mais de 500 mil unidades vendidas e contribuiu para a redução de 2 milhões de toneladas de emissões de carbono, CO2, em seus mais de 2,5 milhões de quilômetros livres de emissões. No ano passado, a Nissan realizou um marco em seu plano de transformação, Nissan Next, com a apresentação do novo Nissan Aria, o primeiro SUV 100% elétrico da montadora, dando início a um novo capítulo para a marca e materializando sua visão de enriquecer a vida das pessoas. E нет, mas não se esqueça do novo. E aí 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 Obrigado.